Bimba apresenta Puma, o pão do ursinho Quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão Que tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho É do ursinho, do ursinho, do ursinho É Puma, Puma Tão cheiroso e macio, tão saboroso Se eu fosse manteiga, derretinha no estante Assim, assim Quem quer pão? Puma, o pão do ursinho Puma, o pão do ursinho